A questão da anorgasmia é assim, geralmente a anorgasmia, 80% das mulheres que vão vir receber uma massagem, elas vão ter orgasmo numa primeira sessão, elas falam que não tem orgasmo, tem anorgasmia, mas na verdade era só o caminho para o prazer que não tinha sido encontrado, então vai ter orgasmo na primeira sessão, tá? Casos de anorgasmia, com vaginismo não, vai demorar um pouquinho mais, tá? Porque a gente precisa necessariamente passar por um processo de desenvolvimento do corpo. Caso de anorgasmia, primeira massagem, geralmente 80% já era só o caminho para o prazer que não era encontrado, encontramos ok, mas vai ter aqueles 20% que não vai ter esse resultado, tá? Esses 20% normalmente vai ter sofrido algum abuso ou vai ter alguma questão de repressão muito forte, onde se sentir prazer ou se sentir merecedor de algo é um bloqueio muito grande, tá? Então tem uma questão muito profunda. E daí acredito que, sim, é parecido um pouquinho com o tratamento do vaginismo, mas não, mas é parecido no sentido de que vai ser necessário um processo de sensitive mais profundo, pra gente pegar e liberar essas memórias traumáticas do corpo e despertar essa energia pra ela poder alcançar o orgasmo, porque a sensitive, ela desperta energia, ela produz ocitocina. A ocitocina é fundamental pra conseguir alcançar o orgasmo. Então, o que que produz ocitocina? O toque, né? Você dá um abraço demorando, você fazer carinho no corpo todo, isso produz ocitocina e a ocitocina é fundamental pra alcançar o orgasmo. Então, não adianta você querer alcançar o orgasmo e ir pro genital sem antes ter feito a sensitive, tá? Então, um processo de anorgasmia dessas 20% de mulheres que têm dificuldade, porque tem uma questão mais profunda, vai ter um processo de sensitive e daí vai pra região do genital, tá? Daí a gente vai ter duas situações. Uma situação é onde o genital tá anestesiado por prazer, tá? Então, você toca lá, você põe o vibrador no clitóris e a pessoa não sente nada, tá? Eu tive um caso de anorgasmia que era assim, e daí ela não sentia nada. E como que foi que eu consegui fazer ela alcançar o orgasmo? Eu usei dois vibradores. Eu coloquei dois vibradores apontando no clitóris dela, intensifiquei o nível de estímulo. Daí o clitóris despertou e ela começou a sentir. Então, uma das técnicas pra anorgasmia, né, depois de passar pelo processo da sensitive, é trabalhar com dois vibradores, tá? Porque você intensifica o nível de prazer. Ao mesmo tempo que tem as mulheres que não têm orgasmo, mas são muito sensíveis, tá? Então, você coloca no fraco e já é muito insuportável, que foi o meu caso. No meu caso, eu coloco no fraco, eu tinha uma sensação muito de angústia junto, e no meu caso eu tinha sofrido um abuso, tá? Então, eu passei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta experiência, sentindo essa sensação ruim, sem querer muito. Quando foi na quarta, me veio a memória traumática do abuso, eu chorei, eu senti raiva e eu deixei sair aquilo. E daí, da quinta sessão em diante, eu passei a ter o orgasmo, tá? Então, quem tem o clitóris muito sensível vai ter que curar esse trauma pra poder chegar nesse orgasmo, tá? Então, vai ter esses dois casos, do clitóris que é muito sensível e do clitóris que é insensível. Mas, nos dois casos, é possível chegar ao orgasmo dentro de um processo. E daí, é diferente do vaginismo, que você comparou com a questão do vaginismo, porque pra eu curar a anorgasmia, eu nem preciso chegar ainda na parte interna da vagina. Coisa que, pro vaginismo, eu vou ter, assim, a resolução na hora que eu chegar no nível 4 da massagem, que é o estímulo do ponto G. E quando é só questão de anorgasmia, eu vou conseguir esse resultado antes, no momento que eu estiver já no clitóris, no nível 2 ou 3 da massagem, tá? Muito provável no nível 2. Por que no nível 2? Porque eu não vou pro nível 3 de massagem se a pessoa não estiver tendo orgasmo. O que é o nível 2? Vamos relembrar. Nível 1 é só sensitivo. Então, vamos colocar que é uma hora de massagem. Nível 1 é uma hora de sensitive. Nível 2 é meio a meio. Meia hora de sensitive, meia hora de genital. Nível 3 é uma hora de genital. Nível 4 é o genital junto com o estímulo interno, ponto G. Na mulher, ponto P. no homem, tá? Então, eu só vou passar pra um nível 3, que é uma sessão inteira de genital, se a pessoa tá tendo orgasmo. Por quê? Porque é importante eu ter sensitive junto. Sessitiva, ela produz ocitocina, ela gera energia, ela cura os traumas e o bloqueio. Então, eu desenvolvo a capacidade orgástica no nível 2. E no nível 3, eu desenvolvo a capacidade multiorgástica. Nível 2 é um nível 3, que 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 é um